Você conhece o Welsh Korg Pembroke, o cachorro da rainha Elizabeth II? Ah, esse aqui, dá uma olhadinha. Pra quem não conhece, esse é o Welsh Korg Pembroke, o cão da rainha Elizabeth II. Korg quer dizer cachorro pequeno e Pembroke, com o dado de Pembroke, da onde ele veio. Esse cachorro é popularmente conhecido como o cachorro da rainha Elizabeth. A rainha foi uma das principais responsáveis por essa popularidade, tendo seu primeiro lá em 1930. Graças a ela, a raça foi oficializada na Inglaterra. E a alimentação, ele tem tendência a ter sobrepeso, então ele tem que estar sempre em movimento. Se você tem um Korg, deixa aqui nos comentários. Valeu! Korg Pembroke Legenda Adriana Zanotto